É aquela pessoa que às vezes olha para você e fala assim, ah, guerreiro, isso aí, filho de pobre tem que trabalhar, filho de pobre não tem que ficar estudando para concurso, não. Quando a pessoa te fala isso, ela está falando isso, que o seu passado define o seu futuro. Isso até podia ser verdade há 100 anos atrás. Isso até podia ser verdade na geração dos nossos avós, mas na nossa geração, na sua geração, que tem 18, 17, 16 anos, isso não é verdade, tá? Vamos lá, acesso à educação. Hoje, qualquer pessoa interessada tem. Hoje, qualquer pessoa interessada através da internet tem acesso à educação. Educação de qualidade e com preço extremamente acessível. Tenente, mas eu não tenho dinheiro para nada, aqui em casa a gente passa fome, né? Cara, mesmo assim, na internet, o que você mais encontra são materiais gratuitos para você estudar. Se você for um cara extremamente organizado, você consegue estudar dessa forma. É lógico que se você... Ah, tenente, então, quer dizer que eu estou pau a pau, então, o que você está me dizendo é que se eu nasci numa favela, se eu nasci sem acesso a nada disso, eu estou pau a pau com um cara que, porra, é filho de um juiz e estuda no melhor colégio do Brasil. É isso que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo isso, tá? A vida é injusta. O nosso ponto de partida é diferente. Pega uma criança que está lá na África e uma criança que nasceu nos Estados Unidos. O ponto de partida delas, só geograficamente falando, já é diferente pra caramba. O que eu estou dizendo é que se você nascer numa realidade que não é a que você quer, que não é a ideal, você consegue mudar a sua vida, sim. Agora, a gente volta pra primeira verdade. Não é de forma passiva, né, Cacá? Tem que buscar mudar a sua vida de forma ativa, né? Não é de forma passiva, né?